Alguns julgando o meu rolê Prevo com ela quebrada Três da manhã madrugada Um gico com laranja no copo da Bete É só eu e ela e mais nada Quer me achar, tô na rua De meca MG63 A playlist que toca no som É tudo nosso, então calma neném Que neguim tá de boinha Hoje de naveira Love com ela é minha missão Chama as amiga que mais tarde é sexta-feira Jet no lago, lancha e um do bão Eu quero ver o sol nascer aqui da rua Eu tô virado, mas tarde nós continua Olhos tá red, mas eu tô normal Meu rolê vem às vezes pra dizer Que essa vida é tão curta, vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós não é treta pra ninguém Liga só pro que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê deixa eles mal dizendo Sem entender Por que? Busco meu código, mas minha fé vem primeiro Busco minha fé Neguim julgando minha cor, hein Quero um rolê de quebrada Aumento meu sonho, não dá nada Quero curtir com as dona rolê Rebaixado nessa madrugada, hein Quero fumar um paeiro Fumaça do beck e o isqueiro Quero que os contra se foda Tomo caminhando pra ser o primeiro, hein Tô na roeira da quebra No jogo da vida pulando de fase, hein Tipo piloto do Enduro Andando no gelo sem usar a frenagem Não quero ficar só no sonho, um gente no lago Então deixa eu viver Quero meu rolê sem ligar pro amanhã Meu rolê vem às vezes pra dizer Hum, que essa vida é tão curta Vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós é treta pra ninguém Liga só por que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Por que eles? 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 Tchau, tchau.